1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kex, 7, 8, gute nacht. 1, 2, polizei, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kex, 7, 8, gute nacht. 1, 2, 1... Hello, Leute! Esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda E o que eu sinto mais falta no Brasil É de estar perto da minha família e amigos Quem não para Eu sou a Polly mais uma vez aqui E eu sinto falta de eventos Que não tem hora pra acabar Daqueles que a gente sai emendando Fica mais um pouquinho A velha saideira O que? Não tem isso na Alemanha? Não tem Pois é pessoal, o episódio de hoje é Do que sentimos falta do Brasil Finalmente vamos falar do Brasil É isso aí A gente só fala da Alemanha Mas a gente quer falar um pouco das coisas Que a gente sente falta Morando aqui na Alemanha O AlemanhaCast só existe graças a você Caro ouvinte Se você gosta do nosso projeto Você poderá se tornar nosso apoiador E contribuir com o nosso podcast Os padrinhos do AlemanhaCast Que doarem a partir de 15 reais por mês Têm acesso ao grupo fechado do Telegram Nesse grupo você poderá conversar Diretamente conosco Você poderá também Dar pitacos em nossas pautas Ou até sugerir algum tema Para o nosso podcast Além disso Você terá o benefício De escutar nossos episódios Antes deles serem publicados no feed Sim, os padrinhos da AlemanhaCast Recebem os programas Antes dos demais seguidores Mas você deve estar se perguntando Como fazer parte disso Basta acessar nosso site www.alemanhaCast.com.br Barra apoia E lá você poderá contribuir com o nosso podcast E tornar-se nosso padrinho Quem tiver alguma reclamação Sugestão ou dúvida Ou quiser comentar sobre esse episódio Basta nos enviar um e-mail para Podcast Arroba AlemanhaCast.com.br Repetindo Podcast Arroba AlemanhaCast.com.br Ou ainda através de nossas redes sociais Procure por AlemanhaCast No Instagram Twitter Ou Facebook Que estaremos lá Prontinhos para falar com vocês Por fim Peço que divulgue o podcast Para seus amigos Ou conhecidos Ou ainda para quem nunca ouviu Ou não sabe o que é um podcast E agora Você fica com o programa Antes de mais nada Quem são vocês na fila do Beer Garden Ou melhor Quem é você na fila do Beer Garden, Poli? Eu sou a Poli Eu tenho 33 anos Agora quando o podcast via o ar Eu já tenho 33 E eu sou a nova sócia do podcast Ô louco Já tá se escalando aí, rapaz Que é isso Vou passar ali no RH E pegar minha carteirinha só Sem vínculo trabalhista aqui, não Então, pessoal Hoje a gente vai falar Sobre coisas que a gente sente falta do Brasil E não são poucas, né Pra começar O jeito que as pessoas se cumprimentam Meu Deus Como é que é o jeito que as pessoas se cumprimentam aqui? Com a mão Com a mão? Sim Bem distante Bem distante Handshake mesmo, então Isso Isso é muito estranho Quando a gente conhece alguém Agora eu, quando eu vou Quando eu vejo um alemão Eu já dou a mão, né? E o interessante é que se tem um Que tem contato com um brasileiro Ele já pega e abraça a gente É No começo é só esticar o braço É E depois tu vai lá dar um abraço Um beijo Alguma coisa assim Daí na próxima vez Já tá tudo folgado já, né Isso aconteceu comigo essa semana Minha vizinha passou lá em casa Pra me passar um recado rápido E a gente teve uma conversa assim De uns 15 minutos E em 15 minutos Ela me deu 3 abraços Meu Deus Já se folgou já também Já tá se aproveitando O problema é que eu já Não tava mais esperando Porque eu tive que me adaptar Com um certo Com um certo distanciamento E quando as pessoas Me abraçam aqui Vindo de alemães, claro Eu fico um pouco tipo Sem saber o que fazer A gente já fica meio Eu já abracei umas pessoas Parecia que tava abraçando Um póster, sabe qual é? Uns braços pra baixo assim, né Cara, reto assim Eles ficam sem ação Totalmente É engraçado Aí depois de um tempo Você já vem E te abraça 3 vezes, né? Ah, custando Na mesma conversa É que todo mundo gosta de abraço, né? É, quem não gosta de um abraço, né? Mas é bem estranho assim Às vezes tu chega aí No começo, principalmente Quando tu não tá acostumado Você chega aqui Aí tu fica naquela Como é que eu cumprimento a pessoa? Não beijo, não dou Abraço, não abraço, sabe? E até uma situação bem engraçada Que aconteceu comigo e com o Tomás Que a gente se mudou agora Faz 3 meses, né? E tinha uma senhorinha lá no prédio Que a gente morava Bem velhinha Acho que ela devia ter quase 80 anos Ela sempre falava com a gente Nas escadas Daí quando a gente disse pra ela Que a gente ia se mudar Ela abraçou a gente Foi a coisa mais fofa Não, ela Tipo, o olho ficou meio marejado Oi, gente Ela deu um abraço Ela, não acredito Chade 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 É o anda, gente É engraçado Porque acho que também Eles não demonstram Tantos sentimentos Assim, né? E ela talvez Ela foi pega de surpresa Foi pega de surpresa Ela não imaginava Carregando as coisas Mas vocês vão pra onde? A gente vai se mudar Chade E já nem esperou Já pegou e puxou E deu um abraço É, é, é Então isso já é uma coisa Diferente, assim, né? Outra coisa também Que eu sinto falta É a da informalidade, né? Às vezes é muito formal, assim, né? Eu acho que também tá relacionado Com o cumprimento, né? A gente já não chama as pessoas Pelo primeiro nome, né? O que já cria um Já cria uma distância, né? Uma distância Uma distância, né? É, então Eu acho legal Quando você tá no, sei lá No bar no Brasil Você fala Ô, amigão Ô, chefia Dá um sorriso e tal Aqui já não é bem assim É, o sorriso não vai Ajudar muito No restaurante Você levanta a mãozinha Assim, bem delicadamente O negócio de assoviar Ou Dá um grito Ô, amigão Traz mais uma beira aí Não é assim que funciona Não, é Isso é estranho também, né? É E é um pouco falta de educação aqui, né? No caso É Eu particularmente Eu já acho às vezes Assoviar Eu já acho demais, assim, né? No Brasil, assim Mas Mas é que o bar barulhento lá, né, gente? Tem que ganhar no gogó É Outra coisa que Que me incomodava muito no começo É Como as pessoas não sorriam, né? E na minha cabeça Tava sempre todo mundo Muito mal-humorado Hoje eu entendo que É normal É cultural Eles não precisam Mostrar os dentes Pra Pra estarem bem Só que eu sou a pessoa Que eu sorrio Pro motorista do ônibus Eu dou bom dia Eu sinto do lado Se tiver uma pessoa De um sorrisinho, assim E eu não tinha isso de volta Então eu ficava Meu Deus Por que essas pessoas Por que essas pessoas São tão mal-humoradas? Hoje em dia Eu entendo que não tem a ver Com mal-humor Às vezes a pessoa Tá super bem Ela só não tem essa coisa De tá sorrindo sempre É deles, né? É um costume, eu acho, né? Isso faz falta mesmo Eles dão bom dia Sorrindo e tal Bom dia por quê? E daí tu também percebe Que como a Poli falou Não é que eles estão Não é mal-humor É deles serem assim, né? Isso E será que a gente Tá perdendo o sorriso Na cara também? É, eu acho que sim Até Às vezes eu Eu me noto assim Meio cisuda Assim, meio Ai gente, não quero não É, eu também Eu falei Até comentei com o Tomás Que eu Sou meio assim Eu não sou a pessoa Mais simpática Não É o gênio É o gênio do sul do Brasil Tem muita gente lá assim Desculpa galera Eu sou de lá também Tá, sorry Outra coisa também Que aqui é bem diferente É o atendimento Uma que já não existe Vendedores nas lojas Que atendimento Pois é, Poli Que atendimento Não tem E quando tem Parece que eles Estão fazendo um favor Para você Que você não vai pagar, né? Não chega com o sorriso Na cara Isso Já passei por situações Que eu faço Gente, eu sou um cliente Eu vou trazer lucro Para a sua empresa Comissão para você, vendedor É, atendimento Na minha opinião Claro que sendo muito Genérica Claro Mas atendimento na Alemanha Para mim é péssimo Sim Eu e o Tomás Sempre falamos Que eles deveriam Fazer um treinamento No Nordeste Porque lá no sul Também o atendimento Não é o forte Às vezes é um favor Mas é geral, né? Tem lugares e lugares É, exato Eu acho que muito também Da administração do negócio Do jeito que os chefes também Pode ser que isso Reflita lá no vendedor Mas de fato Aqui é bem diferente Assim, você que está Acostumado a entrar Numa loja no Brasil 200 pessoas Até atender Quer café e tal Aqui não é bem assim Aqui é tão assim Que quando você tem Um bom atendimento Ele chama atenção Nossa, eu fui bem atendida Aí você fica feliz É, isso é interessante É diferente, né? Claro, galera A gente está exagerando Os cenários aqui No podcast Mudando uns panos quentes Tem casos e casos Mas enfim Às vezes Vamos dizer assim Que na média Eu acho melhor no Brasil Eu também Pessoal, vou colocar uns panos quentes Antes de a gente começar o programa Porque vai ser a nossa opinião A nossa visão Exagerando muito Cenários, vamos dizer assim Sobre algumas coisas Que a gente vai falar Mas não é Não é sempre assim, né? Como no Brasil Também vai ter coisas Que aqui também são melhores Vai ter coisas Que é o contrário também, né? Então Só para não criar Criar atrito com ninguém Por falar em atendimento Tem uma coisa Que faz toda a diferença É, são os botecos, né? Não tem boteco na Alemanha Nossa Aquele boteco padrão Brasil, né? Aquele é o que tu chega lá Senta, ancora E fica lá o dia inteiro Ô amigão Traz uma aí e tal Traz petisco Traz não sei o que, né? E você fica lá Sem hora para acabar, né? Aqui não tem isso, né? Primeiro que É meio caro Para você ficar tomando Um beer garden ali Eu acho que talvez A coisa mais próxima Seria tipo um beer garden É Mas mesmo assim Não é a mesma coisa, né? Ninguém vem trazer a cerveja Para ti no geral, né? Ninguém vem trazer a cerveja Para ti Você tem que levantar Buscar e tal Quer comer um negócio E levantar E deu 10 minutos Você já é o melhor amigo Da mesa do lado E do garçom É, e do garçom Que Converso com todo mundo E tal Sabe aquele bar Mesa na calçada Aquela coisa Aqui não tem Triste Chada, chada Outra coisa legal Que eu acho Nessa temática de bar Ainda é Música ao vivo, né? Sim Eu que sou fã de MPB Aquela bandinha Tocando ali no fundo Sambinha Ou um MPBzinho A gente pede a música Pede para tocar evidências Do Titãozinho Chororó Aqui não vai rolar Não vai rolar, né? E isso é uma coisa Que é legal, né? Você É que o Alemão Tem uma questão De ser meio perfeccionista, né? Cara Então se é para cantar Ele tem que cantar bem, né? E lá no Brasil Puxa a viola O cara sabe dois acordes E vamos embora Já virou cantor Já virou cantor Todo mundo puxa Ninguém tem vergonha disso, né, cara? E aqui parece que é meio Ah, não Você não sei Não, tal, né? Então Isso realmente Isso já é uma grande diferença, né? Eu às vezes Por exemplo Estar na praia Assim Final de semana Férias Qualquer coisa Andando na calçada E tu escuta uma música Parece que tem música boa nesse bar E tu pega e entra no bar, né? Sim Sabe? E tipo Não tem Chade, né? O que também Faz bastante falta São os petiscos, né? Que existe no bar lá Meu Deus, gente Aquela comida democrática, né? Você fica ali conversando Cada um dá uma beliscadinha E vai ao senhor Sim, passa a noite toda Passa o dia E tu nem vê o dia passar E falando em petisco A gente vai cortar O tema comidas Desse episódio Porque a gente começou A montar a pauta E só deu comida Era só com alimento E tal E tem isso E não tem Então a gente decidiu Separar esse tópico E gravar um episódio Exclusivo Sobre comida brasileira E esse vai ficar longo, né, Poli? Vai ficar longo e pesado E vai dar muita fome Tem uma coisa que eu tenho Saudades do Brasil É a famosa Área de festa Nossa Nossa Já viu a área de festa Na Alemanha? Eu nunca vi Já vi o Poli? Não Será que alguma pessoa De uma classe social Diferente da nossa Tem assim? Nossa É algo a ser pesquisado Pois é, né No Brasil Quase todo condomínio Tem uma arezinha de festa Com uma churrasqueira Churrasqueira Não vou falar de churrasco Não, mas aí Então Aí você quer fazer um Aniversário Chamar seus amigos Pra jogar baralho Fazer qualquer coisa Talvez, né Se fosse no Brasil A gente poderia gravar podcasts Na área de festas Na área de festas Depois já fazia um evento Já deixava a carne assando Fiquei gravar um podcast E é que não tem Vamos comprar uma casa Com jardim É O máximo que tem É uma casa com jardim, né Ou se não Nós temos que se contentar Com a nossa sacada Se você não consegue usar ela Bom, eu uso ela Pra ir lá servir Já no inverno Mas Mas Aí você não consegue Ficar ali na sacada Boa parte do ano Porque é muito frio, né Então, enfim, né Sim É, e toda Como a gente falou, né Que tem aquela churrasqueira Na área de festas, né E o churrasco é uma das coisas Que eu mais sinto falta do Brasil Sim, porque Querendo ou não Ele aproxima as pessoas As pessoas sentam Conversam É Eu também sinto bastante falta Eu acho que não é só O fato da carne em si, né É mais pelo evento É mais pelo evento em si Porque Se você sai pra jantar Você não consegue Se você sai, sei lá Em sete, oito pessoas Você vai conversar com Três, quatro, cinco Que estão em volta de você E as outras pessoas Vão estar lá do outro lado Na mesa e tal Então você acaba não conversando Enfim, fica aquela barulheira e tal E o churrasco Como é um evento longo Você chega Você faz a caipirinha Liga o som Conversa um pouquinho Faz a linguiçinha Depois faz a carne Depois joga o baralho Sei lá Então você tem tempo De conversar com todo mundo, né Então eu acho que é o evento Mais legal pra mim Pra conversar com as pessoas É o churrasco Sim Também da O que eu sinto bastante falta Também é das festas De aniversário do Brasil Festa de criança É, nossa Festa de criança Uma que aqui provavelmente A gente só vai pra festa de criança Quando ter filho, né Quando que? Eles não convidam Só com a sua criança É, com a sua criança E algumas nem os pais vão, né Vão só as crianças Não, normalmente os pais Não vão mesmo É, não, né Você vai para a festa infantil Quando é o seu filho A festa do seu filho E muitas vezes você Deixa o filho lá, né Isso É, e realmente A questão das festas infantis Pelo que eu vejo assim É, às vezes A festa é só pras crianças mesmo Não fica adulto, né Então, por exemplo Se você tem filho Vai fazer a festinha Tem os amiguinhos deles Só os amiguinhos Os pais deixam E daí como a gente falou, né Que tem hora pra acabar Nessas eventos aqui Então aniversário É de um horário Até tal horário Sei lá, das quatro às seis E às seis horas Os pais vêm buscar as crianças, né Então é meio que Tipo uma festa Com horas É É como a Polly falou Tu só vai na festa de criança Quando for o teu filho Que tu vai fazer a festa Senão tu não vai ter Outra oportunidade É, é Porque eu acho legal também Assim, eu acho Tem uma coisa menos Glamorizada aqui Sim Mas só que os adultos Perdem de comer O brigadeiro A coxinha O risole, né Isso é bem triste Nossa Que aqui não fez E outra coisa também Referente ao churrasco Assim Lá onde a gente morava Quando você tá vendo Um apartamento pra comprar Se não tem churrasqueira Ele já é eliminado na hora Foi o nosso Primeiro pré-requisito Era churrasqueira Pior que isso é um negócio Que não é difundido No Brasil inteiro, né Não Na tua casa não tem? Não tem Não tem Essa galera Nossa, eu não consigo acreditar O que tu faz lá? Pois é A gente tem A área de lazer Do prédio Que tem a churrasqueira Aquelas de barra Sei lá De que material De cimento mesmo Sabe e tal E tipo E aí a gente reúne os amigos Ou então compra A churrasqueira elétrica Ou enfim Aquela portátil Mas em casa A gente não tem Não Lá no sul É bem tradicional Assim Boa parte dos apartamentos Tem churrasqueira na sacada, né Tem uns que não é nem na sacada É meio junto com a cozinha até, né Que eu já vi alguns Eu acho que Dificilmente se vê um sem churrasqueira lá Interessante Infelizmente eu nunca vi um apartamento Com churrasqueira Não Nossos portáteis Na Alemanha É E interessante No prédio que a gente tá morando agora Tem vários apartamentos E em todos os apartamentos Tem uma churrasqueira elétrica É Ou aquela gasna na sacada É Na sacada, né Tanto que é o nosso próximo investimento É uma churrasqueira elétrica Então Eu que represento aqui A cota nordestina Do podcast Eu vou falar de São João E de carnaval Porque isso também faz muita falta São João Especialmente Porque é bem nordestino, né Bem tradicional Nosso Forró Milho Canjica Todas essas coisas Faz muita falta Todas essas datas Os meus amigos Acabam Postando umas coisas Nas mídias sociais Ah, ele dá uma saudade E enfim, né E a gente tá aqui trabalhando O pessoal Geralmente tá lá de feriado Carnaval Quarta-feira de cinzas E a gente aqui trabalhando É meio cruel isso Mas enfim Faz parte É, eu acho que é o mesmo caso Quando tá acontecendo O Oktoberfest De Blumenau Pra nós, né Porque Todo meu Instagram Nossa, gente Todo mundo Tá todo mundo na Oktoberfest Todo mundo 100% das pessoas estão na Oktoberfest Só pra avisar aí Nossa audiência Quando chega outubro Se eu der Bloque em vocês Aí um follow Por uns 20 dias Não fiquem tristes Porque eu não quero ver mesmo Pode deixar Eu vou pra Demunique E vou postar foto Toma O carnaval também, né A gente não pode falar muito Que é bem fraco O carnaval lá no Sul Mas o Nordeste é forte, né Fortíssimo A gente tem Olinda Que é o melhor carnaval do mundo Inclusive Quem for de Salvador aí E quiser dizer que não é Aceita Aceita a derrota Mas É uma festa muito grande Eu não sou muito Do carnaval em si Mas eu sempre Assim, dos 5 dias Eu ia pelo menos um dia No carnaval Depois ia pra praia Mas só o fato De não ter o carnaval aqui Mesmo eu não sendo A pessoa mais carnavalesca Do mundo Eu sinto falta É Eu nunca fui, né Tem carnaval em Colônia Tem uma cidade Que não é muito longe daqui Que tem um carnaval Com escola de samba brasileira Que é bem tradicional Na Alemanha E eu não me lembro O nome está anotado Em algum lugar Se alguém na audiência souber Mas pelo que eu vi Tem escola de samba É uma festa enorme Brasileira Uma festa bem grande Na Alemanha O pessoal disse que é bem legal Óbvio que, né Fevereiro vai estar frio E tal Vai ser uma festa Complementamente diferente, né Eu também não sou muito fã De carnaval Mas é legal, né Um feriado Você viaja Faz alguma coisa e tal Então Eu gosto Gosto por causa do feriado Não por causa da farra em si Já passou a minha idade, né gente E outra coisa também é A espontaneidade dos brasileiros Nossa, gente Isso é E isso é uma coisa engraçada Porque os alemães Adoram esse jeito nosso De fazer coisas de última hora Muitos disseram pra mim Que gostariam de ser assim Só que eles agendam Todas as coisas deles, né Tudo, tudo Tudo tem que ter termim Termim Então quem escutou O Alemanha Cast número 25 Ouviu esse nosso drama Do termim Que tudo a gente tem que marcar Termim, termim Meu Deus do céu Tudo tem que estar agendado Sim Aí falam, né Por que você é tão espontâneo, José? É É triste isso Sair, um exemplo Vai pro curso Ou a pessoa trabalha Tá cansado Ah, vai olhar pro amigo Vamos tomar uma cerveja Não Eu tenho compromisso Não É, e outra coisa também Que eu tenho saudades É de às vezes emendar eventos, né Você sai pra fazer uma coisa Nesse meio tempo Alguém te liga Ou você encontra alguém E você vai fazer outra coisa depois, né E aqui Eu não sei se é porque A gente tá ficando velho também Mas geralmente você vai e volta É, tem que ver também o que os jovens fazem, né É, galera Os rostos aqui do podcast São as pessoas mais jovens, né Os jovens podem mandar DM Quem tem menos de 30 anos Você não deveria nem estar escutando aqui, olha Mas isso também Por exemplo, o futebol, né Eu jogava futebol lá na patota Nossa Várias vezes Um colega que jogava comigo Faltava gente na patota dele E daí, sei lá Ele mandava mensagem Seis horas da tarde Pra jogar às oito Sim, daí o Tomás falava Vou jogar futebol Deu ok Pega chuteiro e voou E aqui Não acontece isso, né E falando em futebol Uma coisa que eu tenho saudade É acompanhar o Campeonato Brasileiro de Futebol Morando longe Você não consegue acompanhar os jogos É diferente, né Por mais que você assista os jogos Mas você tá sozinho Você não tem com quem discutir Não tem ninguém tirando sarro da goleada Do fome que o goleiro do teu time tomou Então eu particularmente Eu tô cada vez menos acompanhando o futebol brasileiro É uma lástima Porque é bem mais legal o Campeonato Brasileiro Do Campeonato Alemão Mas faz parte, né Uma coisa também que Eu nunca imaginei que eu fosse Sente falta E aqui na Alemanha eu sinto É do barulho Gente, é muito silencioso Muito, muito silencioso mesmo Sendo em restaurante Até é bem interessante Que no trem Você vai trabalhar Você vai pro curso todo dia E chega na sexta-feira Muda Eles ficam mais abertos Tu escuta as pessoas falando Mas de segunda a quinta É um silêncio Ninguém conversa Um silêncio no trem Um silêncio no restaurante Claro, depende do lugar Mas geralmente o padrão É ser bem silencioso, né Isso No Brasil tu tá gritando No ouvido da outra pessoa do lado, né Já me aconteceu de Eu tá ouvindo música no ônibus Só que eu acho que Meu headphone tava um pouco alto Sabe quando você consegue Ouvir a música Que a pessoa tá ouvindo E aí o motorista do ônibus Pediu pra eu baixar a música Sério? Eu não tinha noção Eu não costumo ouvir música alta Eu até acho que ninguém Tem que ouvir a minha música Mas só que eu fiquei Um pouco impressionada Que o motorista parou E virou E falou Baixa a música Caraca, mano Eu consigo Mas eu vou contar uma história Pra vocês A gente tava num evento Com bandas Não Esse foi demais, gente Ah, isso não é Bom, tem a ver com Saudades do Brasil Enfim Era um piergarten Que tinha um festival de rock Era tipo um tributo Do Budstock Então tinha umas bandas de rock Elas estavam muito boas Aí a gente foi lá Começou a tomar uma, duas A gente já começa a falar alto Aquela história A banda tava tocando alto também E a gente tava Tipo assim Uns dois, três metros Do palco Um evento pequeno Chega um senhor e pediu Pra gente fazer silêncio Que se a gente não fizesse silêncio Era pra ir pra rua Que ali era pra ouvir o show Nossa Sim, gente Olha, a gente ficou chocado O evento aberto Era, não tinha nem custo e tal Se ela chegar lá Banda de rock Fazendo o maior barulheira Você chega lá E tal, toma uma Você não fica 100% do tempo Prestando atenção Nos caras tocando, né Claro Não a gente brasileira Eles ficam, né Porque eles ficam assim Virados pro palco De bracinho cruzado Isso mesmo Eles ficam assim Era um silêncio Daí dava pra perceber De longe Que a gente era brasileiro É E o cara falou Nossa, quer conversar Ah, Raus, né Vai pro lado de fora Aham E assim E sabe A gente ficou olhando pra ele E ele repetiu É Eu acho isso inflexível, né Que a gente não tá falando De uma igreja De um teatro A gente tá falando De um show de rock Num lugar aberto É Tem coisa que Dá saudade do Brasil De você poder Você ir em qualquer lugar Fazer barulho E não vai vir alguém Do teu lado E pedir pra te fazer silêncio Eu morro de medo De fazer barulho Morro de medo Eu já não consigo Eu tinha um hábito De limpar a minha casa Ouvindo música alta Mas eu nem consigo mais Eu boto Eu falei Ah, eu vou botar alta Porque tá cedo Qual o problema? Aí eu não consigo Aí eu vou abaixando Baixando, baixando Baixando, baixando Até ficar Tipo De um modo que não incomode Os corpos dos vizinhos É, eu comecei agora A limpar a casa Que eu também ouço música Com fone de ouvido Porque eu acho que Talvez incomode eles A gente também não sabe O que é esse barulho Que incomoda tanto Mas incomoda bastante eles E o engraçado É que as construções São bem preparadas Para barulho Contra barulho Então elas são bem isoladas Sim, porque tu não ouve nada Pois é Enfim Uma coisa que não tem como não falar É a saudade dos amigos E da família Esse realmente É o principal É o que pesa de fato Por mais que hoje em dia Tem a tecnologia Eu acho que, né Se fosse 10 anos atrás Vamos pensar em, sei lá O iPhone 2006, 2007 Até as pessoas Terem acesso a essa tecnologia Sei lá, 10 anos pra cá Antes devia ser bem pior, né Eu acredito Por mais que já tivesse Sei lá, Skype e tal Mas não é a mesma coisa Hoje em dia tá mais fácil Mas mesmo assim Não é aquela história É, não é a mesma coisa E tá junto e tal Não adianta as pessoas Falarem que Ah, você consegue matar A saudade da família Pelo celular Pelo WhatsApp Mas não é a mesma coisa É, ajuda, né Ajuda um pouco Mas família A gente sempre quer mais Então se a gente tem Ali aquele momento No telefone A gente também quer Um momento Ao vivo E isso falta E não tem como substituir Eu acho que Um dos pontos De morar longe O que a gente Sente mais falta É a família É o que Se a gente se questiona Se veio morar longe Se a gente se questiona Se tá fazendo a coisa certa É sempre por causa da família É que a gente acaba Não participando De muitas coisas, né Por exemplo Casamentos Um abraço, Rafa Minha prima vai casar A gente não vai conseguir É, eu também perdi O casamento Da minha melhor amiga De infância No ano passado A Poli também perdeu, né Então isso fica Um pouco complicado É claro que dá Pra se organizar Pra ir Mas não é assim, né Não é de uma hora Pra outra e tal Então peço aniversário Nascimentos, né Vai nascer Meu sobrinho também Enfim, é complicado, né É, a gente perde Que nem quem tem sobrinho Tu perde o crescimento Das crianças, entendeu É claro que eles Te acostumam a ver Só por uma telinha Pra eles deve ser até Estranho Eu acredito Se uma pessoa Tá morando longe Quando ela volta pra lá Porque eles estão Tão acostumados Ah, liga Liga pra Dinda Pelo WhatsApp Liga, entendeu Eu acho que De morar longe A maior saudade é isso É de perder as datas Comemorativas E como o Tomás falou É claro que a gente Pode se organizar aí Só que não é tão fácil Não é barato E as pessoas trabalham aqui Não é uma vida Ah, eu vou casar Eu vou Tenho que ir Entendeu Infelizmente O que? Você não vive de férias Na Alemanha? Não Não É o que parece É o que eu vejo no Instagram Só viaja? Só viaja Tem rodinha no pé É, no meu caso Pra mim o que mais pesa realmente É essa distância de família E essas datas As comemorativas Que o Tomás e a Fê falaram É quando Sempre é o sinal De que Cara, você tá muito longe Né? É E toda vez São os momentos Que eu fico mais triste Quando tem um aniversário Dia das mães Alguma coisa Que aconteceu com a minha irmã Que eu gostaria de comemorar com ela Ou que tá perto dela Pra conversar E não tem isso O que eu costumo fazer Assim Pra balancear esse sentimento É Pensar No que a distância Também me traz de bom Né? Tipo Embora Não significa que A gente Esses momentos Não são importantes Mas Ao mesmo tempo Eu penso Essa distância Tá me proporcionando Viver coisas Que eu não viveria no Brasil Então é uma forma Que eu consigo Balancear essa tristeza Porque é de fato Como a Fê falou O casamento da melhor amiga dela Aconteceu isso comigo Esse ano que passou E tipo Foi um dia que eu passei Inteiro chorando Assim Chorando Chorando Eu chorei o dia inteiro E daí Ao mesmo tempo Eu pensava Tá, Poliana Mas olha Tu tá vivendo isso Tu tá vivendo Claro Que não vai diminuir A tristeza Que é Você não estar presente No casamento Da sua melhor amiga Sim A pessoa participou De todos os eventos Da tua vida Isso Mas a gente tem que encontrar Um balanço Senão Essas datas Elas estão acontecendo O tempo todo É Essa é uma questão Porque aniversário Claro É legal estar lá Mas tem todo ano Tem coisas que não Mas tem várias coisas Que se repetem É claro que dá saudade Só que em contrapartida Quando você tá aqui As pessoas também Vêm te visitar Isso E isso é uma coisa Que você talvez Ia ver a pessoa Por um ou dois dias No Brasil No ano E a pessoa vem te visitar E fica 15 dias contigo É Verdade Então tem essa coisa aí Mas de fato É complicado Nesse ponto é ruim Morar longe mesmo É Até Pra mim Uma data que é bem triste Pra mim é o Natal Eu gosto do Natal Eu realmente é feliz Pela graça de Deus A gente só passou o Natal Sem a família Os outros Natais Um a gente foi pra lá A outra família Veio pra cá Mas pra mim É uma data Que tem bastante significado De passar com a família Mesmo Sabe É Realmente Esse Natal É meio Depressado E outra coisa também Que eu sinto falta É os amigos de longa data Aqueles amigos Que sei lá Passou 5, 6 anos Na faculdade contigo Morou contigo Conviveu vários Vários anos Com você E sabe Sentar Conversar E contar história Só coisa que aconteceu Coisa que foi feita Perrengue que aconteceu Coisas que tem pessoas Que não podem ouvir Esse tipo de coisa aí Tirar a sala do outro Outro ficou bêbado Passou mal Aquela história toda Né cara Isso é uma coisa Que faz falta Quem sabe lá na frente A gente continuar morando Aqui vai ter Sim Vai ser eu e a Polo Mas às vezes Às vezes só é falta É eu também sinto Bastante falta disso De De ter os amigos De longa data Pra sentar Contar a história Da risada E lembrar até Do que aconteceu No passado né Numa amizade De longa data Tem muita história Pra contar Muita história Só que uma coisa boa Que eu acho É que existem amigos Que por mais Que pode passar Um, dois Às vezes Três anos Sem ver Quando você encontra A pessoa Tu vê que nada mudou Entendeu? Que parece que vocês Não ficaram longe Bom, a gente falou No AlemanhaCast 25 Sobre amigos Com certeza tem Bastante tópico lá Mas outra coisa Que eu sinto falta Que tem a ver Com família e amigos É o Réveillon Com calor Nossa Nossa Ir pra praia Assim, eu sei que Ir pra praia No Réveillon Principalmente pra nós Que morava numa cidade Que não tinha praia Era bem estressante Porque era tanta gente Tanto trânsito Tanta confusão Que às vezes Abraço 470 Abraço BR 470 Meu Deus Como eu te odeio E te amo Ao mesmo tempo Era puxado Porque era um trânsito Às vezes um percurso De uma hora Tu levava cinco Pra fazer Nossa, é muito trânsito Mas com frio É ruim passar o Réveillon Nossa A gente saiu Pra ver os fogos Nesse último Réveillon Eu não aguentei Cinco minutos Lá de fora, cara Tava muito frio É, nossa Daí a gente falou Meu Deus Que saudade do Brasil Daquele calor É E no Brasil A gente tem um Réveillon Mais planejado, né É Nossa, é um evento Nossa, é um evento, né As que queima de fogos É, tem um lugar Que tem show E tal O pessoal fica na areia Lá Até de manhã cedo E aqui Cara, top pra caramba Aqui você foge dos fogos Porque você fica com medo Que vão jogar A gente já comentou Sobre isso Na Alemanha Mas reforçando O alemão não tem maturidade Pra estourar foguete É isso Percebemos de novo Nesse Réveillon Percebemos de novo Nesse Réveillon Eles não tem maturidade Pra isso É Mas dá muita saudade De, nossa E no Réveillon Você virava a noite Né Quando passava A noite toda na praia Principalmente quando era jovem Né E como é que é Pro teu marido Pra ele passar o Réveillon No Brasil Saindo do frio Da Alemanha Pra ir pra lá Primeiro Réveillon A gente foi numa festa E esse ano A gente foi na praia Ele amou Ele adorou Achou incrível Os fogos A organização Daí a gente fez Uma festa só com amigos A gente foi ver A queima de fogos Na praia Depois a gente fez Uma festa só com amigos E ele adorou Legal, né Eu consigo imaginar mesmo Se a gente fica Imagina quem nunca Viu aquilo, né Aqui no Brasil Fazer uma grande festa, né Todo mundo tá Comemorando aquela passagem De ano e tal Aqui parece tipo Ah, passou, né É, e eu acho que Pro brasileiro também É bem importante Isso de Do novo ciclo Que se inicia Aqui eu não percebo Que eles têm isso, né É que sabe de uma coisa A gente tem 13º salário Aí tá todo mundo rico Nessa época Aí chega janeiro Meu amigo Basta uns boletos Pra pagar Tem uma coisa Que acontece sempre Que a minha mãe Ela cozinha divinamente Muito E Natal e Réveillon Sempre é de muita comida Em casa E no outro dia Sempre meus amigos Colam na minha casa Então é uma coisa Que a gente já espera Tipo, todo mundo Vai acordando com fome Ah, a tia Sandra Fez comida Oh, que legal E daí vem todo mundo E a sobra da comida Eu acho que é até melhor Que a comida Oh Uma coisa que Todo brasileiro Sente falta São dos Serviços Nossa, gente Estamos falando, Fernanda O meu serviço Que eu mais sinto falta De ter uma diarista Gente Nossa, como eu amo A minha diarista Que eu tinha no Brasil Né? Que Eu sou a diarista Né? Gente, mas eu Eu sou o diaristo É Eu sinceramente Não fazia ideia De como dava trabalho Limpar uma casa Um beijo, Ivone Saudades Saudades Tô fazendo o coraçãozinho Com a mão aqui É Eu Essa coisa de diarista Eu morava com a minha mãe Né? Casa super limpinha Né? A casa da gente lá no Brasil Tem cheirinho de limpa Né? Não, nem fala desse cheiro Sempre cheirinho de limpa Aqui Enfim Eu também sou a minha diarista É, a gente vai limpando Do jeito que dá, né? Como dá No horário que dá É o que tem, né? Limpeza alemã, né? Isso Tem uma coisa Que eu nunca imaginei Que eu fosse sentir saudade Na minha vida É do tanque Gente, vocês não tem noção Do que é sentir falta De um tanque Não existe Área de serviço É, área de serviço Não existe área de serviço aqui Mas a Alemanha passou por duas guerras Tem um monte de tanque por isso Não é desse que você tá falando, né? O tanque Tanque de lavar roupa Ah, bom O tanque que a Fê tá falando É a área de serviço da gente Lá no Nordeste Isso Não tem área de serviço aqui, né? Não tem Não tem, gente Vocês conseguem acreditar? Não tem área de serviço Como é que lava o tênis, né, Carla? Eu sei Agora faz sentido Eles não lavam, né? Faz sentido É verdade Faz sentido não ter churrasqueira, né? Porque tu vai lavar a grelha onde, né? É verdade Pior é deixar a roupa secando No meio da sala, né? Deixa na sala É, por sorte agora a gente tem um quarto a mais Mas se não é visita É roupa secando Isso Não sei se você percebeu A hora que você chegou A gente guardou a roupa Nem vi Outra coisa que eu sinto saudade É montador de imóveis Quando tu faz a mudança Bom, você pode montar e desmontar, né? Mas dá um trabalho fazer aquilo, cara E lá no Brasil tu contrata um caminhão, né? Que aqui a gente já é um outro papo também, né? Não tem Tem, mas não pra classe social Nossa, não é fato E você contrata a mudança O pessoal desmonta E monta no lugar de destino e tal E aqui você tem que fazer, né? Então esse é outro serviço que eu tenho saudades Quando preciso me mudar E outras coisas Eletricista, pintor, né? Que é bem mais fácil acesso Aqui também tem, mas o preço é... Você vai fazer Você não vai pensar duas vezes Bom, também tem o lado Que você consegue comprar umas ferramentas boas Bem mais fáceis aqui do que no Brasil, né? Mas mesmo assim... Você aprende também, né? Você tem que aprender Ou você tem que aprender Lá em casa, como eu sou a diarista O meu marido é o pintor O eletricista Ele dá conta dessa parte aí E nós mulheres, né, meninas? Sem manicure Sem depiladora Sem cabeleireiro Nossa, gente Quando eu fui pro Brasil, né? A primeira coisa que eu fui Foi na manicure Claro A minha mãe já marca pra mim No dia que eu chego Nossa, a gente se sente... É outra vida, né? Não tem como explicar O que é ter uma manicure Até porque Você tem que ficar atualizado Nas fofocas, né? Isso Acaba sabendo tudo o que acontece Mas dizem que aqui é a mesma coisa Nas fofocas Nas manicures É bem parecida também Eu não frequento Porque é muito caro É, aqui também Não faz o nosso jeitinho também Não, não É, não faz que nem vocês gostam, né? Então é difícil, né? Até o cabeleireiro, né, gente? Meu Deus E tu ir no teu cabeleireiro E ele saber o que tu quer fazer No teu cabelo Nossa Nossa, o mercado de estética No Brasil também é melhor, né? Isso a gente tem que... A gente é só andar na rua Que você já vê O mercado E outra coisa É o sistema de saúde, né? Que eu também acho Que no Brasil É bem mais ágil Assim, você conseguir consultas E exames Meio aleatórios, assim Que o médico vai É, aqui não existe, né, gente? Se você não é do grupo de risco e tal Não tem É, tem A menos que tenha suspeita de doença Ou alguma coisa É claro que vai ter Mas aleatório, assim, não tem É, eu sinto bastante falta Do plano de saúde lá Mas é o que temos, né? Patrocina o nosso Unimed Eu sinto falta de relacionamento Com o médico, né? Nossa Nossa, você cria relacionamento mesmo Sim Do médico entender O teu problema Tu conversar Ele te explicar as coisas, né? Aqui o médico não explica nada Pra você É As oportunidades que eu tive De ir no médico aqui Eles são bem frios, né? Assim, ó Eu percebo que eles não conseguem lidar Com o lado sentimental Do que a pessoa Não É aquilo Tipo Tu fica até meio chocado, assim Da maneira que ele fala, entendeu? Ele tá falando a verdade Só que Eu acho que ele poderia ter Um pouco de relacionamento Com o paciente É, ele é direto Como os alemães E... É Gente, a minha ginecologista é... Não tem como explicar o que é ela, tá? Ela é muito seca Eu sinto muita falta de chegar E conversar Explicar Há dois anos atrás A minha avó teve um câncer de mama E eu tinha o WhatsApp Da médica dela Nossa Aqui eu acho que... Eu acho que nunca aconteceria isso aqui Não Não tô dizendo que o médico Tem que dar o WhatsApp, né? Aí vai do critério de cada um Mas assim, pra gente entender As diferenças É, talvez por isso que faz sentido Tem muita gente que vai muitos anos Tipo, a vida inteira no mesmo médico Talvez é porque tem uma relance ali Uma sinergia melhor E acaba sempre no mesmo, mano É Mas de fato, eu por exemplo Quando eu sempre tive muita alergia e tal Lá no Brasil tinha uma pele assim Aqui não tive nada até agora Não sei porquê Mas compensação O povo aqui é muito saudável, né? Sim, sim E daí quando eu... Antes de vir também Fui na dermatologista E falei pra ela Quer vir e tal Não sei o que Ela não Pega meu telefone Passou o telefone pessoal dela Coisa que não dá pra acreditar E eu troquei meus mensagens com ela Logo eu cheguei e tal Ela falou Ah, faz isso, faz aquilo e tal E beleza, sabe? Então foi bem legal Assim Essa é uma coisa que não sei, né? Se eu voltar pro Brasil Se o médico aqui vai ter essa disponibilidade Mas tem uma coisa que eu tenho saudades Lavação de carro Ah Mas por que? Não é só tu levar num lugar, no poço Eles lavam? Eu lavo, né? Vocês estavam falando que vocês são a diarista Eu sou o cara que lava o carro, né? Não é brincadeira Tem máquina que lava, né? Aquela lavação automática É o padrão aqui, né? Tem uns lugares que você pode ir lá E você mesmo dá um jato no carro, né? Mas aí tá frio É aquela coisa toda, né? Cara, então tu coloca no automático Que não limpa tão bem Quanto a lavação brasileira E, né? O aspirador quem faz é você, né? Então é aquela coisa, né? Não tem pretinho no pneu Não tem cheirinho dentro do carro Esse tipo de coisa, né? Tu faz por cima ali e pronto, né? E foi E foi, né? Então uma coisa que eu sinto muita falta É de ter os serviços abertos no domingo, né? Tipo supermercado, banco Banco 24 horas Farmácia Essas coisas Quem trabalha Tem que trabalhar durante a semana E tem que resolver tudo no sábado E no sábado Tu tem que limpar a casa Porque tu não pode fazer muito barulho No domingo Aí tu tem que correr pra, sei lá Tirar um dinheiro no banco Fazer o supermercado Botar um... É tudo no mesmo dia Tu fica sufocado E no domingo tá tudo fechado Parece uma cidade abandonada Aí isso já vem de impacto Com o que a gente falou Não tem churrasco na última hora Porque se no domingo Você decidiu fazer um churrasco Tu não compra carne Não vai comprar carne Onde? Onde? É claro, né? Tem vários lugares alemães Estados maiores Que tem uma coisa sempre aberta Mas aqui onde a gente mora Meu amigo É E a gente mora relativamente perto De uma cidade grande, né? Sim Mas não tem nada Mas mesmo assim não tem Loja Ah, não Eu vou visitar a Stuttgart Eu vou fazer compras no domingo Esquece, meu amigo Não existe Não tem essa opção É, no Brasil A gente ia no mercado no domingo Muitas vezes Ia no mercado no domingo E aqui, não É, até pra ter ideia O shopping Não tem loja No domingo, entendeu? Eu acho que o shopping É fechado, né? Ele é fechado no domingo Eles abrem às vezes Em datas sazonais Assim, Natal Mas senão o shopping é fechado Não tem essa opção De ir no shopping Que chade E o nosso último tópico É sobre clima E eu que vou representar esse tópico Porque aqui eu tô lendo Que o primeiro item é calor e sol Então, né? Realmente aqui a gente tem verão E é verão mesmo É verão quente Até mais quente Que a minha cidade do Nordeste Mais quente que Recife Mas é que é curto, né? É, muito curto É curto A gente nem consegue aproveitar É muito curto E a gente tem a sensação Que passou muito rápido É, isso é verdade, né? No Brasil fica aquele Que chega a cansar, né, cara? Porque é muito calor Nossa, muitos dias Muito calor E aí depois Tem um inverninho meio miado E depois é calor de novo, né? E aqui exatamente é o contrário É, aqui a regra é o inverno É, mas se tem uma coisa Que eu tenho saudade aqui É aquela chuva Mas a chuva forte mesmo do Brasil, sabe? Tamo junto Aquela chuva de... Tempestade, né? De tempestade Gente, não tem? E quando chove É uma chuva muito chata Porque ela fica chovendo dias Pouquinho, assim É chove, mas não molha, assim Meu avô dizia que é chuva De molhar bobo Nossa Nunca pensei que eu fosse Sentir falta de tempestade Mas eu sinto Sabe? E a lágrima tu sabe Que vai até faltar luz Exato Quem é? Eu não sei como é lá Na cidade de vocês Mas em Recife A gente... O nosso inverno é de chuva, né? É calor, mas é chuva E às vezes chove Tipo, tu não conseguir sair de casa Porque tá tudo alagado Ah, sim E aí teve uma vez aqui Que teve uma chuva mais fortezinha Sem ser nesse estilo Que a Fê falou E nessa época Eu tava trabalhando E eu falei Ai, que ótimo Porque eu acho que amanhã Não vou poder ir pro trabalho Porque tá chovendo demais Quando eu acordei Já tinha, tipo, tudo É, só choveu aquele período Não existe Não alagou É, mas teve um dia também Que eu lembro aqui Que a gente tava Acho que foi no primeiro ano Que a gente tava aqui E choveu forte Choveu bem forte naquele dia Depois eu li no jornal Que como não chove A infraestrutura De adaptação de água Não é tão boa Que nem no Brasil Aí alagou Alagou umas ruas lá Na Banhofe Alagou e tal E deu o maior caos Lá na cidadezinha Vizinha da nossa Então foi a única vez Que eu vi aquela chuva Assim que eu olhei E falei Cara, vou tomar banho de chuva Cara E outra coisa também Que é chata Relacionada ao clima Que pra você fazer Qualquer coisa Você não pode Simplesmente sair de casa Tem que colocar um casaco Tem que colocar um tênis Pra ir pra lavação Porque senão Só sai Ah, eu vou levar o lixo Como é que você vai levar o lixo Dentro de casa Tá 20 graus Você vai sair na rua Tá menos 5 Não tem como Mas o lado bom Disse é que você coloca O casaco em cima do pijamão E vai, né É, isso é verdade Quem nunca É, não é só Será que no Brasil A gente faria isso? Eu também acho que não E no verão ali Na Alemanha, né A gente não tem ar-condicionado, né Então Isso eu sinto saudades também Por mais que o inverno É longo E o verão é curto Mas às vezes no verão É meio ruim de dormir, né Então eu sinto falta Do ar-condicionado É, eu amo ar-condicionado É, eu também Eu não consigo dormir É, na minha casa O meu marido Antes da gente casar Ele não tinha ventilador Não tinha? Não tinha, nunca teve E ele dorme no verão Com a coxa lá Super quente Daí eu cheguei já Falei, ó Vamos comprar Comprei logo Dois ventiladores Sim Bota um do lado Do outro Ventilar Porque não tem como dormir Não tem no verão Não tem como dormir No calor Porque é muito quente Na minha empresa Só no meu andar Tem ar-condicionado, né Normalmente não tem Ar-condicionado Em empresa nenhuma, né Mas na minha No último andar lá Que é o que a gente Que a gente senta Tem Aí chega no verão Aparecem uns caras lá Que eu nunca vi na frente De outros andares De outra sede Que vão lá Só porque tem ar-condicionado Tomar um fresco Como diz lá em Recife Praia e banho de mar É uma coisa que eu também Sinto muita falta Enfim Eu só de ver praia Já fico feliz Às vezes eu vou ali No Bom Dancer Só pra ouvir Aquele barulhinho Do lago E fico pensando Que é uma praia Porque É tão grande o lago Parece É verdade Assim faz parte De tudo que Que eu me entendo Por gente E Não tem Isso Eu cresci na praia Minha infância foi na praia Minha adolescência foi na praia Todas as minhas memórias afetivas São na praia E Enfim Não tem isso Agora tá na Alemanha Vamos construindo outras memórias Nem Caneve Tá dando esse ano Nem Caneve Eu também sinto muita falta de praia Também não só da praia em si Saudade de ir pro litoral Ver as praias em redor Ver as pessoas O clima O clima Tudo Tem uma outra Atmosfera Atmosfera Eu não sou o cara Que mais gosta de praia Mas o futebolzinho O vôleizinho de praia É bom Isso é legal Ele só não gosta de praia Porque tem que passar Protetor solar Umas 15 vezes por dia Sabe que isso é uma coisa engraçada Quando eu chego em uma loja E vou comprar protetor solar A pessoa pergunta Mas qual o fator você quer Eu falo Fator albino Havaianas Eu tenho que contar um segredo Pra audiência Que aqui Você usa muita bota Muito calçado Fechado Sempre com meia Por causa que é frio E a última vez que eu estava no Brasil Usei muita Havaiana Sabe o que aconteceu? Queimou o pé Não Deu calo no pé A tira machucou meu pé Tô com o pé de moça Mas ele teve outro caso também Além de ter calo Ele queimou o pé na praia Que a gente queimei o pé Que a gente queimei o pé Olha que derrota Sim Um brasileiro vai queimar o pé na praia Ah eu sei que a gente vai gravar um outro podcast Somente sobre comidas Porque a gente foi fazer a pauta E a gente viu que tem muita Muita coisa pra falar de comida Mas se tem uma coisa que eu sinto falta É das comidas de praia Gente Meu Deus Churros O milho de praia Nossa Gente é o melhor milho que existe Não tem como explicar Quero saber Que água que eles cozinham Esse milho Água de coco Lá em Recife a gente tem o caldinho né Que muita gente acha esquisito Porque eles fazem um caldo mesmo Quente pra você tomar na praia Pode ser de feijão De camarão De peixe De sururu Não importa Esse ano meus sogros foram passar férias com a gente E eles viram Eu tomando o caldinho E eles Mas o que é isso né Uma coisa quente na praia Como se fosse uma sopa Eu falei é mas isso é bom demais Pô Olha o que que é sururu Sururu é uma fruta do mar Ah eu nunca ouvi falar Marisco Ah marisco tem lá Não Não sei E eu acredito que lá no nordeste Deve ter muita variedade de comida na praia né Demais Você Senta e Só faz Isso eu quero Isso eu não quero Isso eu quero Passa o dia todo comendo Tomando cerveja Aí volta do que a gente falou né Ô amigão É Amigão Chupia Faz picolé pra mim aí É O rapaz que vende o caldinho que eu mais gosto Eu chamo ele pelo nome Gilson Passa aqui mais tarde Que eu vou pegar um caldinho de feijão Quem tiver em Recife Toma o caldinho do Gilson Lá na praia de Boa Viagem É isso aí Patrocina nós Gilson E eu acho que é isso então galera É isso Temos um programa Acho que a gente mostrou um pouquinho Do que a gente sente saudade Que a gente não chorou Não foi Não choramos E a gente tava com bastante medo Que fosse chorar Mas não choramos Porque a gente sempre fala sobre a Alemanha A gente queria mostrar um pouquinho também De como a gente sente saudades do Brasil Eu queria agradecer a presença de vocês aí E é isso né Vamos terminar o nosso programa Eu queria agradecer pro pessoal Que mandou mensagem Pro Fê e pro Tomás E pra mim também No meu perfil Falando que gostou do podcast Espero que vocês gostem desse também Até aí pessoal É isso aí galera Valeu Até a próxima Tchau 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 Você gostou desse programa Ou tem alguma pergunta para fazer Escreva para nós Podcast Arroba Alemanha Cache .com.br Repetindo Podcast Arroba Alemanha Cache .com.br E até o próximo episódio Tchau Tchau